Virgem antes, durante e depois do parto, chegados à entrada da gruta, a visão do interior causou-lhes pena, umidade, abandono e desordem. Seu único adorno era um presépio com algumas palhas, dispostas ali para alimentar os animais. São José, junto com Simeão e seus amigos, pôs-se a iluminar o local, limpá-lo e organizá-lo. Nossa Senhora percebeu, no lado de fora, sentada sobre uma pedra absorta em sérias e sublimes cogitações. À medida que os trabalhos avançavam, a atmosfera sobrenatural e a presença dos anjos tornavam-se mais intensas. Disse-ia que o encanto e a benção das festas de Natal tem seu anologado primário. Naquela noite em que a gruta fria e escura transformou-se numa catedral esplendorosa, por força da ação da graça. O glorioso patriarca aproximou-se de sua esposa. Ao vê-la toda imersa em Deus, sentiu grande temor. Ajoelhando-se diante dela, disse, Ela tomou as mãos de São José e levantou-se, erguendo ao mesmo tempo seu esposo com delicadeza virginal. Acompanhada por ele, entrou na gruta, como a mais grandiosa das rainhas faria seu ingresso numa cerimônia solene de corte. Sua presença levou ao píncaro o clima de bênçãos. Tudo parecia estar penetrado por uma suave luz cheia de mistério e de alegria. Nossa Senhora irradiava tal inocência e paz, que São José se perguntava se não seria uma visão do céu. Apenas acomodada, Maria pôs-se de joelhos numa atitude de muito recolhimento. Embora estivesse cada vez mais arrebatada, na contemplação voltou-se para José e, com um sorriso encantador, fez-lhe pressentir que o momento do parto se aproximava. Na face de Nossa Senhora, transparecia tal afeto em relação ao seu esposo, que as últimas trevas da prova se dissiparam, bem merecendo ela, nessa ocasião, o título de consoladora dos aflitos. São José retirou-se a um canto para rezar, não sem antes aconselhar Simeão e seus amigos a descansar. Estes, porém, ficaram na parte externa da gruta, à espreita do grandioso acontecimento. A atmosfera sobrenatural era tal que não havia lugar para o sono. A virgem quis que seu esposo presenciasse o parto, mas ele não estava só. Muitos anjos se fizeram ouvir e ouvir seus cânticos de exultação. Eram as primeiras músicas natalinas. Nossa Senhora como que se transfigurou diante dele, emitindo uma luz cada vez mais intensa, vinda do próprio Jesus, o qual preparava seu nascimento numa epifania de glória ímpar. De forma miraculosa, saiu o menino do ventre puríssimo de sua mãe, sem ferir em nada sua virgindade. Ao contrário, ele a confirmou e nobilitou ainda mais. Maria deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, reclinou-o num presépio. Lucas 2, 7 São José, transido de admiração e de temor de adeus, tornou-se assim testemunha de sua tripse virgindade, antes, durante e depois do parto. Breves instantes após o inaudito sucesso, Simeão e seus amigos aproximaram-se da entrada da gruta em silêncio, reverente e com a alma transida de estupor, sem atrever-se a entrar. Nunca pensaram ver tanta grandeza, nem contemplar luz tão inefável.